Devido à pandemia, as visitas nos presídios, também no semiaberto, acabou sendo suspensa por algum período. Depois voltou a pandemia novamente. Os números de Covid subiram novamente, deu-se uma parada e agora retornou novamente às visitas. A gente vai conversar com o Leandro Delgado, que é gerente regional da Sejus, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto para você que está em casa, porque é um questionamento de muitas pessoas aqui do município. Leandro, visita no presídio. Como é que está a situação devido à pandemia? Voltou, porque uma época voltou, depois foi suspenso novamente, agora voltou ao seu normal. Então, saiu uma nova portaria, onde está voltando gradativamente. Aquelas unidades prisionais que têm as áreas de visitação, ela foi contemplada conforme a portaria do secretário Marcos do Rito. Exemplo, entra oito visitantes por vez, agora já pode ter o contato físico, não tem as medidas sanitárias mais, só não está autorizado por hora a visita íntima, mas a visita social com o contato está autorizado. Aqui mesmo na penitenciária de Rolim de Moura, o diretor colocou a cada 15 dias, e aí tem o pré-agendamento, a visita deve fazer o pré-agendamento, e entram oito e fica no máximo uma hora e meia com o seu visitante. Na verdade, quem quiser visitar alguém lá dentro tem que agendar um horário certinho, tem que estar bem de saúde também, porque apesar que foi liberado, mas há um certo cuidado ainda. Sim, tem que fazer o pré-agendamento com a junta administrativa do presídio, passa pela triagem com o profissional de saúde, se tiver tudo ok, aí faz a visita.